Flávio, por que da decisão de desligar o mainframe e ir para a plataforma baixa? Bem, Ana, foi uma decisão pensada, mas difícil, porque na alta plataforma a gente tinha muitos sistemas importantes para o Estado, sistemas legados que não poderiam ser parados, não poderíamos ter interrupção nisso, mas ao mesmo tempo a gente verificava que nossos sistemas, a nossa infraestrutura para a alta plataforma estava bem obsoleta, bem antiga, com suporte não adequado para os sistemas de importância que tinha para o Estado. Então, a gente lá atrás, no início da nossa gestão, assim que o governador assumiu, a gente começou a fazer um projeto, um planejamento bem crítico, bem criterioso, para a gente, no máximo em 24 meses, a gente fazer essa migração. Eu digo para você que foi realmente um desafio, não foi fácil, a gente pensou bastante, em alguns momentos a gente teve que parar e repensar alguns pontos críticos, a gente sabe que isso aí não é fácil, tanto que muitos Estados estão conseguindo, tentando fazer isso que a gente conseguiu no final do ano passado, lá na BEP mesmo a gente abriu um grupo de discussão sobre isso, e se eu não me engano só dois Estados conseguiram completar, mas era o momento que a gente sentia para os novos sextinos, para as novas linguagens que estavam aparecendo, foi o momento que a gente verificou que seria mais benéfico e mais econômico o Estado a gente fazer essa migração da alta para a baixa plataforma. Quais são os sistemas que estavam, sistemas críticos? Dá um exemplo de um sistema crítico que estava no mainframe, e aproveitando, te perguntando, qual foi o grande gargalo da migração? Tá, vamos lá. Sistemas críticos que a gente tinha lá. A gente tinha a folha de pagamento de parte do Estado, a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a folha de pagamento da Câmara Municipal, os sistemas de roubos e furtos, os sistemas de controle interno do Prodé, alguns sistemas da Secretaria de Pecuária, Abastecimento, o sistema se chama muitos antigos, que a gente não percebe a importância, só quando o sistema para, que o poder público entende da importância daquele sistema. Então, são sistemas que eu já falei para você, que repercutiam diretamente no cidadão, e até mesmo dentro do Estado do Rio de Janeiro, que não poderiam parar, como um sistema de pagamento, por exemplo. E o grande desafio de você fazer isso de alta para a baixa, primeiro, que os sistemas que são ali, são sistemas com linguagens muito antigas, sistemas legados. E hoje, a gente tem uma dificuldade no mercado de encontrar profissionais que entendam dessa linguagem, desses sistemas antigos. Os nossos servidores, muitos já tinham que ser aposentados. Então, as pessoas que ainda continuam na ativa, são poucas as pessoas, então, são pessoas reduzidas que lidam com cada sistema. Então, para a gente trazer isso da alta para a baixa plataforma, de uma maneira correta, de uma maneira que não prejudique, é aquilo que a gente fala, é trocar o pneu do carro com ele andando, trocar o motor ali com ele voando, a gente tem que fazer uma coisa em paralelo. Só para você ter uma ideia do exemplo, isso aí até contar posteriormente. Um sistema de pagamento, mesmo depois de pronto, o sistema já na baixa plataforma, a gente rodou quase cinco meses de folha em paralelo para verificar se tinha inconsistência ou não na folha de pagamento. Porque a gente sabe, a gente é cidadão, a gente é ser humano. Imagina você ter uma implicação na folha de pagamento, deixar diversos pais e mães de família sem pagamento por causa de um sistema que a gente quis trocar por questão nossa, por decisão nossa da gestão. Fazer uma alteração e entregar um sistema que não funcionasse para o Estado ou para aquele órgão. Então, essa foi a grande preocupação nossa, o grande gargalo, eu não diria nem foi a parte técnica de capacitação de pessoal para transformar aqueles sistemas legados em sistemas em baixa plataforma. Acho que esse foi o grande gargalo. E o que vocês fizeram com esses profissionais? Eles descreveram esses códigos e agora? Agora, na verdade, a gente, por sorte, o Proderge, a gente ainda tem uma leva boa de profissionais antigos aqui que conhecem alguns sistemas. Em paralelo com consultorias próprias, a gente conseguiu fazer essa manutenção. Junto com a Academia Proderge, que faz capacitação de pessoas e profissionais aqui no Proderge, a gente vem capacitando os nossos servidores para o atendimento desses novos sistemas na baixa plataforma. Como muitos, a gente não reescreveu, mas a gente usou a mesma tecnologia para botar na plataforma e a gente capacitou os... A gente tem um número limitado de profissionais, então a gente tem que contar com a nossa força de trabalho. A gente capacitou esses profissionais que já davam sustentação na plataforma, esses profissionais também estão começando a dar sustentação na baixa plataforma. O ganho da baixa plataforma é porque a gente hoje, com a baixa plataforma, a gente consegue trazer novos sistemas com linguagens mais novas, mais fáceis. Isso aí desonera um pouco a nossa necessidade de orçamento. A gente consegue rodar os sistemas com a velocidade muito mais elevada do que a gente tinha na alta plataforma. Então, a gente foi trabalhoso, mas a gente teve muito ganho, não só operacional, mas em termos de economicidade, com essa migração da alta plataforma para a baixa plataforma. Você me colocou, a gente estava conversando antes da entrevista, que foi necessário fazer uma sanitização dos dados. Isso demorou um tempo. O que é essa sanitização dos dados e por que ela foi feita? Na verdade, como eu falei para você, a gente, como gestor público, a gente tinha diversos sistemas críticos para o Estado e sistemas com informações como o sistema de roubos e furtos, com a própria folha de pagamento de órgãos importantes. A gente ali sabe, a gente tem muitos dados importantes, a mais agora com a divina da LGPD. Essa é uma preocupação que a gente tem sempre aqui no Prodérgico. E a gente verificou que a simples limpeza das leites, dos stories com deletar, de uma forma sem ser, de uma forma super profissional, não daria garantia da gente, quando devolvendo, não só devolvendo, os equipamentos que não são nossos, mas também próprios equipamentos do Estado que rodavam na alta plataforma e que seriam depois descontinuados, não daria garantia para a gente de devolver esses equipamentos serem utilizados por uma pessoa de má fé, alguma coisa assim, que teria mesmo deletado, hoje tem tecnologia para recuperar esses dados. Então, a gente fez um serviço que é chamado de sanitização dos dados, que efetivamente, com garantia, com certificado, que garante a derrubada ou apagamento efetivo de todos esses dados que constavam nos nossos bancos de dados, nos nossos equipamentos. Isso aí para garantia, não só para o gestor, mas também para o cidadão que tem aquele seu dado preservado e hospedado aqui no Prodérgico, que com o desligamento do mainframe da alta plataforma e a entrega dos equipamentos, e até mesmo dos equipamentos do Prodérgico, a gente até garantia absoluta, certificada 100%, que esses dados não seriam recuperados e não seriam utilizados por terceiros, por pessoas de má fé. Então, isso aí nos trouxe tranquilidade e deu uma garantia de um trabalho final de excelência aqui para o Prodérgico com essa... Foi o último... Foi o... Tipo assim, a sereia e o bolo. Foi o último movimento nesse processo todo que demorou cerca de 24 meses de desligamento efetivo do nosso mainframe. E foi desligado em dezembro. Isso, no início de dezembro. Com relação à economia, o que muda para o governo do Estado do Rio essa migração do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da mudança do mainframe para a plataforma baixa? É, no primeiro momento tem a economia financeira, efetivamente, porque a gente não tem mais o custo do aluguel, do mainframe, de algumas... de manutenção de alguns profissionais que são profissionais mais exclusivos que trabalham com sistemas legados, com linguagens antigas, que a gente... É difícil de captar isso no mercado. E você também, para reescrever alguns sistemas, sistemas em alta plataforma, às vezes, ficavam mais caros porque, como eu falei para vocês, linguagem mais antiga, escassez de profissionais. Então, hoje, na baixa plataforma, que a gente possui hoje, com as tecnologias que a gente tem na baixa plataforma, a gente consegue embarcar sistemas mais baratos porque tem linguagens mais novas, com mais facilidade de acesso. A gente parou de pagar o aluguel dessa máquina que a gente tinha de mainframe, fora o ganho operacional. Hoje, a gente consegue muito mais volume, a gente consegue rodar sistemas com muito mais segurança e com muito mais velocidade. A gente consegue entregar muito mais rapidez nos nossos serviços, trabalhando na baixa plataforma. Lógico que a gente teve um grande investimento, a gente já começou, mas se quiser, já estou até adiantando. A gente teve um grande investimento no Estado nos últimos 24 meses, com o apoio do nosso governador Cláudio Castro, com o secretário Mauro Farias. Eles investiram pesado no Proderge. No Proderge, não. Na verdade, o Data Center é do Estado de Janeiro e ele é gerenciado pelo Proderge. Então, eles investiram pesado no Data Center do Estado. Hoje, a gente tem, como eu falei para você, em off, a gente tem três tecnologias diferentes. A gente recuperou a tecnologia um pouco mais antiga, mas é tecnologia da Cisco, SmartNet, que já tinha aqui no Estado. A gente comprou nós de hiperconvergência da Dell, Vex Rail. A gente comprou também Nutanix, Lenovo. Então, hoje, a gente tem uma gama de tecnologia de diversos fornecedores que permitem a gente rodar na baixa plataforma e dar muito mais segurança e velocidade para os serviços prestados pelo Estado. Você falou de uma economia em torno de seis milhões, de seis milhões, é isso? Isso. A economia é bruta, sim. Só em termos de aluguel e manutenção, o Domain Frame foi uma economia de seis milhões de anos. E agora, quais são os próximos passos para vocês com o uso da plataforma de baixo? O que vocês querem para 2024? A gente já está planejando bastante coisa em relação a 2024. A gente vem conversando ao longo do tempo. Graças a Deus, além de ser o presidente do Proderge, eu sou o presidente da ABEP, então a gente tem muita proximidade com o mercado e a ideia do Proderge, do governo do Estado do Rio de Janeiro, como o terceiro Estado mais digital, está próximo do mercado para entender o que vem de novo, o que é útil, o que é econômico e o que traz o melhor serviço para o cidadão. Então, fora, não só aumentar um pouco esse parque tecnológico de infraestrutura que a gente tem, na verdade, hoje, a gente está muito bem em termos de infraestrutura e agora a gente está seguindo para outras outras questões que são muito importantes para o gestor de TI, a parte de segurança da informação, a gente já fez algumas aquisições de anonimização de dados, a gente fez aquisições de visibilidade de rede, agora, no final do ano, em dezembro, a gente fez umas aquisições de visibilidade de rede, a gente fez uma aquisição que foi uma ata que a gente já conversou, a gente já teve o contrário de conversar lá atrás, de LGPD, que foi uma das principais, uma das mais inovadoras no Brasil, então a gente está preocupado com isso, a gente está vendo a parte de nuvem também, junto com a ADEP, já fez a parte de nuvem, a gente está vendo a parte de nuvem, a gente está muito focado nessa parte de segurança da informação, porque é um grande desafio a gente manter uma estrutura como essa segura, a gente sabe que a briga é eterna, a gente tem que sempre ganhar todas as batalhas, para eles, eles precisam só ganhar uma batalha, se eles ganharem uma batalha só, já é o suficiente para atrapalhar a nossa vida bastante, então a gente tem muita coisa, o governador já sinalizou para a gente, dentro de um quadro restrito orçamentário no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, então a gente está pensando, vai dar mais trabalho porque a gente vai ter que estudar muito mais, que tem que ser muito mais criterioso, que a gente tem que ter muita tranquilidade para fazer um gasto que seja importante, mas que seja criador no seu gasto, na sua economicidade, porque ninguém nesse momento está esbanjando dinheiro, esbanjando orçamento, mas a gente já recebeu o sinal verde da alta gestão para a gente continuar investindo no governo digital, então a nossa ideia é ampliar mais os serviços do governo digital, para a gente ampliar esse serviço do governo digital, a gente precisa do back office, que a gente diz, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de segurança, a gente precisa de desenvolvimento de novos sistemas, então a pegada continua a mesma, na nossa briga, manter o janeiro lá sempre na frente, sempre os três primeiros, a gente sabe que a briga vai ser grande, a gente tem diversos amigos ali na BEP no Brasil, a pauta de governo digital hoje no Brasil está muito forte, então a gente vê todos os estados buscando isso, eu acho que para essa área de TI, 2024, acho que se vislumbra um ano muito bom, não só para o setor público, mas para os integradores, para os fornecedores, para o mercado em si, eu acho que a gente tem um campo muito aberto, muito amplo para a gente poder trabalhar em 2024. Então,